E o Ministério da Saúde também anunciou a liberação de recursos para a construção de um hospital de campanha em Manaus. A capital do Amazonas está entre as cidades em que o aumento do número de casos traz um alerta e por isso será a primeira a receber voluntários da área da saúde. Liberou recursos para a construção de um hospital de campanha em Manaus para atendimento à população indígena. Vamos liberar recursos para que o hospital de referência para o atendimento ao coronavírus em Manaus, que é o Hospital Delfina Ziz, ele tem três andares que não estão sendo utilizados e que podem rapidamente aumentar em 350 leitos. Vamos mandar mais 20 respiradores ainda para Manaus. Nós vamos mandar médicos intensivistas experientes, já com muita bagagem, para ajudar no atendimento desses pacientes em Manaus.